O SEI é um sistema eletrônico de informação, é uma ferramenta de gestão administrativa, tanto dos documentos quanto dos processos eletrônicos. Tem uma perspectiva de dar um novo layout, trazer mais eficácia e eficiência para a administração pública. Um dos benefícios do SEI é que ele é 100% pela web. E aí, o que isso significa dizer? Primeiro, a economia de recursos públicos. A gente zera papel na formatação de documentos e de processos eletrônicos. E, além disso, a agilidade na tramitação de todos os documentos. E aí, o gestor, ainda que ele não esteja no seu local de trabalho, em alguma reunião, em alguma atividade externa, ele pode prontamente dar encaminhamentos a esse documento, aonde quer que ele esteja. Isso traz celeridade, agilidade, transparência no processo, porque as pessoas podem dar encaminhamento e saber que o processo está tendo agilidade. Então, o SEI tem essa proposta, de fazer com que aquilo que demorava, aquilo que era moroso na administração pública, possa, de fato, ter uma nova roupagem, possa, de fato, ter uma maior agilidade e as coisas aconteçam como tem que acontecer na administração pública. Os técnicos administrativos desta universidade são as pessoas que vão ter o primeiro contato, né? No segundo momento, juntamente, eu posso dizer, os gestores, né? Porque é quem operacionaliza o sistema, é quem, de fato, vai realizar o cadastro das informações. E aí, consequentemente, as pessoas interessadas também, as partes do processo, né? Vão ter o acesso necessariamente. Ou seja, de uma forma geral, todos os servidores da universidade serão impactados pelo sistema. Mas os técnicos administrativos e gestores serão aqueles que primeiro serão alcançados pelo SEI. A partir do dia 1º de setembro, qualquer pessoa, qualquer servidor para dar entrada num processo administrativo ou num documento, não precisa mais ir a alguma instituição por meio físico, né? O SEI já está instituído por meio de decreto estadual. E aí, a partir de então, qualquer documento ou processo eletrônico vai ser dado entrada, né? De forma online e isso vai trazer benefícios nessa perspectiva, né? O servidor, a parte interessada, não precisa se deslocar. Ele basta com o computador acessar o sistema SEI, que é altamente intuitivo. A gente vai ter momentos, né? Que a gente vai compartilhar, treinar as pessoas, parte interessada desse sistema. E aí, basta acessar, fazer o cadastro necessário, pronto. O processo se inicia e tudo vai tendo uma sequência de forma mais ágil. Nós estamos em fase de treinamento, né? Por isso que nós estamos aqui hoje e isso está acontecendo por etapas. Nós ainda estamos fazendo treinamentos com as duas secretarias que são gestoras, né? De todo esse sistema, que é a SEAT e a CEGEP. Nós estamos recebendo todas essas informações. E a partir de então, a gente inicia o processo de multiplicação. Esse é um grande start, onde nós estamos informando a implantação do SEI. E a partir de então, a gente vai iniciar um calendário de multiplicação de informações. Esse calendário vai envolver a todos os servidores, para que todos tenham ciência do processo, do passo a passo, como vai se dar. De toda forma, que fique muito mais acessível para todas as pessoas, como tem sido ao longo de todos os processos. A gente recebe a demanda, multiplica a informação e faz com que esse sistema, no caso, esteja de fácil alcance para todos os servidores da nossa universidade. A multiplicação das informações vai ser proposta por esta coordenação, coordenação de treinamento e desenvolvimento. Mas existe uma comissão dentro da universidade que é responsável por gerir também o sistema aqui dentro da UEMA. Mas tudo vai partir como proposta também, as informações, o chamado para esses treinamentos vai partir, então, da coordenação de treinamento e desenvolvimento. A forma primeira de ter acesso às informações é por meio do Decreto Estadual nº 38345. Essa é a forma primeira que todos os servidores desta universidade podem ter acesso. Lá está discriminado todas as informações, mas esse é um primeiro passo. O decreto é algo público, é um instrumento normativo que dá visibilidade ao SEI, que institui o SEI dentro do Estado do Maranhão e, consequentemente, para a UEMA. Mas, a partir do decreto, nós estaremos, então, realizando uma série de treinamentos para fazer com que ele seja muito mais facilmente alcançado por todos os servidores. Legenda Adriana Zanotto